Olá amigos, sejam todos bem-vindos para mais um Revivendo a Música, quadro onde eu abro meu acervo de discos de 78 rotações e toco um disco na íntegra para os amigos. E essa semana vamos de Francisco Alves. Lembrando aos amigos, gostam desse tema relacionado a história, a antiguidades e ao colecionismo? Se gostar e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações. Se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like. E quer acompanhar? Após a vinheta. 78 RPM, dessa semana conta com as seguintes faixas. No lado A nós temos Brasil de Amanhã, uma marcha de composição de Francisco Alves com René Bittencourt. E no lado B nós contamos com a faixa Canção da Criança, uma valsa de composição de Francisco Alves e René Bittencourt. Ambas as faixas são interpretadas por Francisco Alves com acompanhamento de orquestra e coro da Crianças da Casa de Lázaro. Esse 78 RPM era lançado ao ano de 1952 pelo Celodeon sob o código de 13336. E quem foi Francisco Alves? Francisco de Moraes Alves, mais conhecido como Francisco Alves, Chico Alves ou Chico Viola? Nascido na cidade do Rio de Janeiro ao dia 19 de agosto do ano de 1898, é considerado um dos maiores e mais populares e versáteis cantores da música popular brasileira. A qualidade de seu trabalho lhe rendeu ao ano de 1933 a alcunha de rei da voz dada pelo radialista César Ladeira. Foi ainda peça decisiva para a construção de vários gêneros da música popular brasileira. Ele falece em um acidente automotivo ao dia 27 de setembro do ano de 1952 na cidade de Pindamonhangaba. E após essas informações, vamos para a execução das faixas dos 78 Rotações? Música Música Diz-se Jesus, deixai em vir as minhas criantinhas. Eu digo, venha a mim criantas que representam as flores mais lindas doimento do jardim que a nossa vida. Vem de a mim, meninas da casa de Lázaro, para marchando cantar canção do Brasil de amanhã. Minha infância tão cheia de esperanças, ouviu da minha voz esta canção. No futuro virão outras crianças, que felizes também a cantarão. Música Música Brincando marcha o menino de hoje, lutando marchará o menino de amanhã. Crianças despreocupadas desse Brasil menino, cujas glórias dão de colher os homens grandes que dominarão o Brasil gigante, este Brasil grandioso que eu canto, que as crianças da casa de Lázaro, felizes, cantarão numa esperança de vitórias e de alegrias. Música 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 Música